Isso, pra participar. Aí aqui o convite dela. Tá, mas tem muitos convites aí. Não tem como eu ver isso tudo. Entendeu? Bom. Mais fácil eu convidá-la. Deixa eu ir no WhatsApp. Falar com ela aqui. Minuto. Um minuto. Ai, pai. Vamos lá, galera. Camilão tá demorando. Como é que faz? Espera. Vai pra gente, pessoal. Então, vamos lá. Façam perguntas que eu vou respondendo enquanto Camila não chega. O que é que vocês querem saber? Eu tava fazendo uma reflexão hoje. Por esse tempo, nós estávamos nos preparando pra entrar no Big Brother. A gente tava ansiosa aí. acho que na seletiva já. E aí eu quero saber de Camila como foi o processo pra ela nesse tempo já. E vou contar um pouco do meu. Porque eu lembro que eu tava louca. Tava conversando com minha terapeuta hoje e eu tava com mil dúvidas na minha cabeça. Meu Deus, será que é isso que Deus quer pra mim? O que vai ser da minha vida se isso der errado? Vou perder mil chances que seria concurso público, não sei o quê. Eu imagino como Camila estava, mas Camila já tinha uma vida assim de mídia, de famosa, essas coisas. Eu imagino que ela também devia estar ansiosa. Camila, dá um oi. Camila, dá oi aqui se tu tiver por aqui. Mais uma vez. Camila, tu tá aqui, Camilão. Fala aqui comigo. Então vamos responder as perguntas. Eita, mãe, agora chegou. Tô, mulher. Tô, mulher. A senhora viu que eu tava na live e subiu, né? Por quê? Fala assim, Camila. Camila de Lucas, mãe. Vem essa questão que é dar um oi. Eu tô entendendo a segunda. Não, a família não tá aqui ainda não. Dê um oi. Oi, gente. Ela ouviu, hein? Cheiro, Camila. Camila não chegou ainda não. Ela vai chegar. Vai daqui a pouco. Quando a senhora não conhece o quê? Foi tu ganhou de algum fome. Ah, um fome mandou. Ela veio pedir pra ela. Vou dar pra ela. Pronto. Pronto. Obrigada quem mandou. Lindo. Pronto. Agora vai deitar. Você manda me fazer a gente? Ah, então se chama na senhora de lenda. Mãe, por que a senhora acha que a senhora é uma lenda? Deixa eu fazer uma entrevista com a senhora. Vem aqui, por favor. É lenda. É lenda, mãe. É lenda. Tipo assim, um mito. Lenda é uma pessoa que é misteriosa, misteriosa mais ou menos. Lenda é uma pessoa assim que vai ficar marcada na história, que tem uma uma história... Como é que eu posso dizer o que é lenda? Um ícone. Um piopo no seu pé, né? Piorou. Aí, Camila. Aqui. Ela chegou. Agora cadê? Cadê? Entrar ao vivo com Camila. Mãe, é coreana. Olha. Cadê? Cadê Camila? Eu acho que eu já... Ah, ei! Cheguei! Dona Fátima! Um beijo pra senhora. Cadê Camila? Cadê Camila? Cadê Camila? Cadê Camila? Tá vendo? Então, é nós dois. É nós duas. Eu sou apaixonada por tu e ela é com minha filha. Vamos trocar, então. A senhora vai trocar as filhas, então. Não, eu quero a minha filha, então. Quem que avisa de trocar as filhas? Não, a senhora não quer Camila, por favor. Então, deixa como tá. Não, mas Camila é amiga. Tá bom, Camila é uma fã. É uma fã dela, a senhora é fã dela. Deixa como tá. E aí, depois, a gente vai visitando uma outra. Tá lá, minha mãe tá na live. Minha mãe entrou aí, tá assistindo aqui. Tchau, Camila. Diga se a minha mãe já mandou um cheiro. Tá bom, beijo. Tchau. Tchau. E adoro. Eu também. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, amiga, amiga. Tchau, mulher. E aí, amiga? E aí, tudo bem contigo? Mulher, tô doente. Tinha uma virose, eu acho. Sei lá. Vai passar, vai passar. Chegamos aqui na live, porque tem muito tempo, porque a gente não faz uma live, né? Muito tempo. Eu tava com saudade já. É, o que que tu se confundiu do nada que a gente faz uma live? Mulher, do nada. Porque, caramba, eu nunca mais ouvi Camila. Aí, eu falei, caramba. Grifada? Manhã falando dali. E aí, eu tava pensando nesse... Por esse tempo, antes, ano passado, eu tava fazendo a retrospectiva na minha cabeça. Esse tempo, ano passado, a gente tava se organizando pra ir pro Big Brother, né? Tipo assim, na expectativa. Pois é, e engraçado, assim, o ano passou... Tá me vendo direito? Peraí. Aí, pronto. O ano passou muito rápido, né? Então, tipo assim, a gente estamos em novembro. Ai, tá travando. Ai, meu Deus. Tá travando aqui. Pode ser, Camila. Acho que a tua internet tá travando, amiga. Ai, caiu. Travou. Ai, meu Deus. Vamos lá. Vou chamar a Camila de novo. Ô, minha gente. Camila, tua internet. Camila. Ô, minha gente. Camila não pagou a internet. Tá vendo? Tão rica, rapaz. Não paga a internet, tipo eu. Tô brincando. Cheguei. Ai, eu não sei o que que tá acontecendo. Eu tô aqui no hotel em São Paulo. Aí, não pega... Tá em São Paulo? É, cheguei aqui. Menina, cheguei aqui agora. Já vim correndo pra live. Mas, então, o que que eu tava falando é o seguinte. Que passou muito rápido, né? A gente estamos em novembro. E eu acho que também, como nós ficamos quatro meses confinadas numa casa, a gente tem a sensação que a gente não viveu quatro meses aqui fora, literalmente, né? Então, talvez a sensação seja mais rápida ainda. Mas, realmente, nessa época, era uma preparação pra viver a maior transformação das nossas vidas. Amiga, eu noto um... Por exemplo, o meu processo foi diferente. A minha escolha era entre entrar num reality ou fazer concurso público. Eu tinha medo de, tipo, tomar essa decisão e não ter mais volta. Eu entrasse num reality, eu ia queimar, me queimar e não podia mais ser defensora pública ou delegada. Eu tinha muito medo disso e eu ficava pensando, meu Deus, será que essa é a escolha certa? Eu tava nesse dilema, nesse tempo e na ansiedade, me preparando pra concurso. Mas aí, o teu processo, como tu já tinha uma carreira artística, né? Assim, de blogueira. Quais eram os teus medos? Porque hoje, por exemplo, quando eu vejo alguns artistas que vêm falar comigo e que têm vontade de entrar no Big Brother, eu faço assim, cara, eu não sei, não sei me colocar no lugar deles. Eu acho que você sabe dizer mais que eu. Qual eram os seus medos em entrar num programa, entre sua carreira e um programa, não sei. O que é que tu pensava nessa época, assim? Ó, então, eu recebi o convite pra participar do Big Brother. Foi mais ou menos ali por agosto. E a gente nunca sabe mesmo o que vai rolar e o que não vai. E o ano que eu recebi o convite, que foi 2020, foi o ano em que eu comecei a crescer na internet. E aí, eu tive, na verdade, que eu fazia uma decisão muito difícil. Porque eu fui convidada pra poder participar de alguns filmes. Então, poxa, era um sonho também. E, ao mesmo tempo, tinha o sonho do BBB. E aí, eu tive que decidir, mesmo não tendo nada garantido, eu tive que agradecer e tal. Então, eu fiquei assim, cara, calma aí, eu tô indo no programa. Será que vai dar tudo certo quando eu sair de lá? Será que isso não pode me atrapalhar no meu trabalho? Muita gente me pergunta se dentro da casa eu tive medo de, talvez, sei lá, ser cancelada e isso atrapalhar o meu trabalho. Pra ser sincera, não. Porque lá, parece que realmente a gente desliga que tem câmera. Em alguns momentos, óbvio que a gente olha assim e lembra. Mas a gente esquece total. E eu ouvi, amiga, uma pessoa que tava conversando comigo e falou o seguinte. Ela falou assim, Camila, eu consigo realmente entender porque que vocês, às vezes, esquecem que tem câmera. Aí, essa pessoa falou pra mim o seguinte, que quando a gente vai numa loja de roupas, a gente entra, a gente vê uma câmera no canto. A gente olha, sabe que tem câmera, mas depois, você tá na loja, você esquece que tá sendo filmado. Teve uma plaquinha dizendo sorria, você tá sendo filmado, mas você esquece. E lá no meu bebê, sim. Eu tive as minhas inseguranças no quesito se eu tava tomando uma decisão certa ou errada. Porque já tem alguns trabalhos. Mas eu fui. Só que eu falo que o Big Brother, ele é um programa para pessoas corajosas e destemidas. Porque, realmente, vivendo essa experiência, não é tão simples assim. Não é tão fácil como parece. Então, a pessoa, ela realmente precisa ter coragem porque é um tudo ou nada. Se for tudo, é um tudo muito bom. E se for nada, é um nada. Então, é horrível. Eu vejo muito, por incrível que pareça, quem mais me pergunta sobre Big Brother são os artistas que têm vontade. Caramba, o que é que tu acha? Tu acha que eu deveria ir? E, sinceramente, eu acho que o risco de dar errado é muito grande. É tipo assim, como a gente passou, a gente sabe que é tão difícil que eu não sei se eu arriscaria uma carreira artística. Hoje, eu não tinha nada a perder. Então, eu arriscaria mil vezes, faria mil vezes o que eu fiz. Passaria por tudo novamente. Não me arrependo de nada. Mas eu acho que se eu tivesse uma carreira construída, uma carreira... Eu acho que eu pensaria duas vezes. Porque é muito arriscado. É, assim, eu acho que primeiro a gente também tem que ver a proporção do sonho da pessoa. Porque tem gente que... Eu também recebo muitas mensagens da galera da internet me perguntando. E aí, tudo assim. Hum, será que essa pessoa está me perguntando? Ela vai receber o convite se ela quer falar? Porque eu sempre falo, cara, se você tem vontade realmente for o seu sonho. Porque quando a gente sonha com alguma coisa, parece que nada mais importa se só é aquilo. Então, eu falo. Porque também foi o meu sonho. Mas tem que colocar bem na balança mesmo se realmente vale a pena. Porque é um tudo ou nada. E como eu falei, é um tudo, muito, tudo. E quando é nada, às vezes realmente é nada. Ó, Camila Coutinho está aqui, maravilhosa. Oi, Camila. Ela está dizendo que tem que ter muito autoconhecimento e conhecer seus limites. Porque senão, só Jesus. Pois é, amiga. Eu acho que mais que isso, mais que ter autoconhecimento, além disso, você tem que ter a sorte de ser bem interpretado. Porque você pode se conhecer demais. Mas se você não conseguir se conectar ou se fazer entender ou ser entendido... Minha filha, não tem jeito. Você pode ser a melhor pessoa do mundo. Que as pessoas vão ter ranço. E tchau. Entendeu? E tem uma outra questão também. Porque eu lembro que lá dentro você conversava muito comigo, assim. E falava que você não conseguia ser totalmente você. Porque não conseguia ter essa liberdade. É. Que é muitas vezes encurralada. Sim. E eu falo para as pessoas que é muito doido. Porque lá dentro parece que a gente se transforma. Eu, por exemplo, eu sou muito falante. Eu falo pra caramba. Não diga. Então, só que... Ah, a outra que fala mais. Só que no momento eu não conseguia... Por exemplo, eu sou brincalhona. Eu não conseguia brincar como eu brinco com os meus amigos aqui fora. Então, lá eu fiquei muito mais contida. As pessoas que me conhecem sabem que eu sou mais tipo... Ah, espalhafatosa. E lá dentro eu fui muito mais calma. Muito paciente. E não foi algo proposital. É porque a gente... Não, também... Você tem um autocontrole. Você tem um controle emocional muito bom. Eu acho que a vida ensina, né? O povo... Eu acho que tudo que a gente viveu de vida... Nos preparou para esse momento. E deu tudo certo. Porque a gente já passou muita coisa na vida. Pois é. E vamos lá. Agora... Não, eu quero fazer uma pergunta. Eu quero fazer uma pergunta. Pois é. Ó, um cacto perguntou para mim. Pediu para saber o seguinte. Um cacto perguntou para o cacto. É porque eu esqueci de anotar o nome. Qual foi a coisa mais cara que você já comprou pós BBB? Não, eu não comprei nada... Pai, todo mundo me pergunta isso. Eu não comprei nada para mim, assim. Para não dizer que eu comprei, eu comprei uma moto. Ah, não! Mas, assim... Eu acho que eu estou de pé... Eu nem sei como é que tem esse negócio dessa moto. Porque eu não vi o dinheiro saindo da minha conta. Não, mas eu quero saber aonde é que você acha que você vai conseguir andar de moto. Só de... Eu já... Bebê, querida. Eu ando de moto para cima e para baixo, querida. Mentira! É porque o povo não sabe o quê. Esse final de semana eu fui... Eu não vou nem dizer onde eu fui bater. De moto. Mas tu botou alguma coisa tipo... Não, capacete. Ninguém me reconhece. Capacete, shortinho, tênis. É, tem o capacete. Fui bater em uma praia lá de moto. Ninguém nem sonhe, sou eu. É no Rio a praia? É no Rio. Então, uma praia que não é movimentada. Eu acho que eu sei como... É, uma que não é movimentada. Eu fui bater lá, minha filha, de moto. É, só assim. Porque... E, ó... Estou andando na rua. A moto em guiçou na moto... Não, aí eu desenrolo. Ó, deixa eu dizer. Eu comprei... Por enquanto, pra minha família. Por enquanto. Eu ganho tudo. Aí eu não comprei nada. E nem comprei casa ainda. Eu tô vendo um monte de coisa. Comprei quase nada. Agora, tu... Já deve ter gastado bem pouquinho dinheiro. Porque a senhora é gastadeira. Não sou nada, amiga. É, sim. Tu já se mudou? Não, ainda não. Ainda não me mudei. Ainda tô lá em Nova Iguaçu. Mas o que que acontece? Eu não sou. Eu não sou gastadeira. Eu acho que a única coisa hoje que eu realmente... É sério, Juliette. A única coisa hoje que realmente eu tô gastando são coisas relacionadas ao trabalho. Porque a gente produz conteúdo, produz coisa. Então, tem muita... A gente faz parte com o que? Com o trabalho. Porque roupa é tudo prestado. Ou então... É, a gente... Tipo, por exemplo, roupa. Mas, por exemplo, cabelo. Maquiagem. Entendeu? Tem coisas por trás. Tipo, fotografia. São coisas para... É. Isso aí é. É uma coisa que a gente faz muito, entendeu? É. É pro nosso trabalho. Mas é mais isso. Mais de fora, sim. Eu sou... Eu guardo as minhas coisas direitinho. Sempre penso no futuro. E faço os meus investimentos. Mas eu não sou gastadeira, não. Tá. Então, me diz uma coisa. Qual é o teu projeto, assim? Daqui a um ano, como é que tu se imagina? Porque tá fazendo o quê? Eu me imagino nas Maldivas. Não, brincadeira. Então, eu tô me organizando pra atuar, né? Então, talvez venha aí. Que atuar vai ser tipo filme, série. Vai ser o quê? Mais ou menos. Conta. Não. Não é nada. Não. Vai ter... Eu vou participar de um negócio que tá vindo aí. É que eu não posso falar muito bem. Já tá gravando? Não. Ainda não. Mas é uma coisa que eu gosto muito. Eu postei agora o vídeo lá do cabelo, da Rochelle, que eu dublei. E é uma coisa que, tipo, eu amo. Eu me divirto fazendo, entendeu? Então, assim... Tô muito, meu amigo. Então, eu tô meio que encontrando o meu lugar, sabe? Porque, assim, são muitas coisas que aparecem. Então, a gente meio que tem que tentar entender, obviamente. E aprendendo. Porque a gente vai vendo o que dá, o que não dá. O que a gente tem talento, o que a gente não tem. E aquilo que faz a gente feliz. Então, isso é uma coisa que eu tô muito feliz. Mas eu quero estudar bastante. E me preparar direitinho. Agora, eu vou devolver pra você. Que eu quero saber o que que é que tu vai aprontar no prêmio Multishow. Que eu já fiquei sabendo lá que você vai cantar. Aí, eu quero saber se você pode falar ou não. Se já é alguma música sua. Ou se é alguma música nova. E como é que vai ser, assim, sei lá, sua apresentação. Se você vai fazer algum mistério. Eu acredito que vá. Porque a gente quer ter um impacto no dia. Mas você pode contar alguma coisa. Tu vai estar apresentando, né? Tu vai apresentar também. É, eu vou estar lá no... Receberam todo mundo lá. Entrevistando. Vendo os looks. Enfim. Eu não posso dizer qual vai ser a apresentação. Mas eu confesso que eu tô muito ansiosa. Hoje mesmo eu tava ali. Meu Deus, eu tô com muito medo. Eu tô muito ansiosa, amiga. Tem noção. Eu fazendo uma performance no prêmio Multishow. Garota. Amiga. Mas na hora. Tu sempre me fala. É um negócio surreal, minha gente. Ok. Eu sou afinada. Eu tô evoluindo. Tô cantando. Mas é diferente no performance, no prêmio Multishow. Querida. Eu meto aquelas luzes. Todo mundo olhando pra mim. Eu não sei o que vai acontecer, não. Eu juro você. Só em pensar o fico gelada. Então. É o que eu tô falando. Às vezes tu fala assim. Amiga, tô nervosa. Não sei o quê. Mas na hora. É o que eu tô falando. Na hora sai. Vai ficar lindo. Porque é uma coisa que, tipo assim. Eu acredito que é o seu desejo. Fazer. Entendeu? Você já lá no próprio programa. Brincava. Cantava e tal. Só que agora. Isso tornou real. Mas a partir do momento. Né, filha? Que tu já falou que vai. Agora você vai ter que dar o nome. Mas vai ser. Vai ser um arraso. Eu obviamente acredito. Que tenha toda uma pressão. Porque a gente tá esperando muito. A sua apresentação. Lá no dia. Então você sabe. Que vai ter que contar com essa pressão. Eu acho que eu vou fechar os olhos. Eu vou imaginar que não tem ninguém me olhando. E vou tentar fazer. Mas então. Não sei. Mas ó, Ju. O que que eu percebo? As pessoas, elas gostam de você. Por você ser uma pessoa real. Então você vai com todas as suas inseguranças. Enfim. E mostra a sua realidade. E no meio desse bololô. Tem o carisma. E às vezes. Quando a gente tá nervosa. A gente fica nervosa. A gente solta diversos lados. E você é nervosa. Consegue soltar o seu carisma. Então lá na hora. É isso que vai sobressair. Acima do nervoso. Entendeu? Eu espero. Eu quero fazer uma performance bem bonita. Vou ligar a Anitta. Corra aqui. Me ajuda. Hoje eu ia ligando pra ela. Eu tô com medo. Quando sair o negócio do Juliette. Da performance. Eu acho que eu vou ligar pra Anitta. Como é que fala uma performance. Enfim. Mas vai dar certo. Vamos lá. O que for. Eu vou fazer o meu melhor. E espero que a galera goste. Vai ser a minha primeira apresentação. Num prêmio. Dessa proporção. Então. Quem diria. Camila. Um dia desse. A gente tava conversando na banheira. E eu dizendo assim. Amiga. Será que eu tenho um fã? Será que... Como é que eu vou lidar com isso? Se você conseguir. Tipo assim. Será que eu vou saber fazer. Publicidade. Isso lembra a gente uma vez. Lá no gravado. Eu aponho até hoje. Né amiga. Publicidade eu aponho até hoje. Porque eu mudei a luz. Mas... Veio aí. Eu acho que o importante. É sempre estar disposto. A querer fazer o melhor. Entendeu? Porque isso as pessoas percebem. Elas percebem. Quando a gente tá disposto. A fazer algo legal. Deixa eu pegar agora. Deixa eu ver. Pegar as perguntas aqui. Que mandaram pra eu fazer pra você. Tcharararã. Tcharararã. Vai. Vê aí. Ah. Muita gente perguntando sobre o processo de transição capilar. Eu acho que é o que todo mundo... Muita gente tá perguntando. Eu acho que ela já explicou no vídeo. Mas se você quiser explicar mais alguma coisa. Tá. Então. O que que acontece, né? O que que é a transição capilar? A transição capilar, ela é o seguinte. Às vezes, algumas pessoas têm um tipo de cabelo. Vamos supor que tem lá o cabelo cacheado. E aquela pessoa, ela passa uma química no cabelo pra deixar ele liso. Por exemplo, uma progressiva. Só que o processo de transição capilar, ele é pra você tirar essa química. Então vamos supor que alguém passou progressiva e falou. Caramba, não quero mais. O que que eu faço pra tirar essa progressiva? Não tem nenhum produto no mercado que tire alguma química no cabelo. Progressiva, relaxamento, permanente. Não tem produto nenhum que tire isso. Qual é o produto? Tesoura. O que que você tem que fazer? Cortar aquele cabelo. Tem gente que é radical. Tem gente que consegue cortar o cabelo de uma vez toda. Da raiz mesmo. Caraquinha. E tem gente que vai esperando o cabelo crescer. E esse tempo, ele é muito proporcional àquilo que a pessoa se sente confortável. Então, por exemplo, tem gente que espera o cabelo crescer cinco meses. E quando ele fica cinco meses, a pessoa vai lá e corta. Então, depende muito do tamanho do cabelo que a pessoa se sente confortável. Enfim. Eu tenho o cabelo que é um cabelo crespo. O cabelo crespo, ele tem uma coisa chamada encolhimento. Que que é isso? Por exemplo, ó. Você tá vendo que esse cabelo, ele tá batendo aqui, ó. No meu ombro, né? Só que se eu pegar ele e esticar, ó. Ele cresce. Ele fica maior. Então, eu tenho essa desvantagem. Porque o meu cabelo, ele vai demorar mais tempo pra parecer maior. Então, por exemplo. Se eu quero que o meu cabelo chegue aqui. Ele vai demorar muito mais tempo do que quem tem o cabelo cacheado. Que o cacho é mais aberto ou liso. Então, o meu processo de transição capilar, ele é demorado. Porque o meu cabelo demora a crescer. Tu tá em quanto tempo, mais ou menos, de... Tu já tá em quanto tempo de crescimento? Ó, eu comecei em janeiro de 2020. Que eu usava uma química chamada relaxamento. Eu já tinha o cabelo crespo. Só que aqui minha raiz ficava baixa e aqui ficava cheio. Eu já não tava mais satisfeita com isso. Não era o formato que eu queria. Meu cabelo começou a quebrar porque eu pintei de loiro. Entendeu? Eu usava química. Eu falei, cara, não dá mais pra mim. Tá quebrando, tá me dando muito trabalho. E aí, quando chegou em janeiro de 2020. Foi a última vez que eu fiz uma química. E aí, começou a pandemia. Tudo fechou. E eu falei, gente, o salão que eu vou fazer meu cabelo fechou. Já era. E agora? E aí, foi o start. Porque eu falei assim, não tem o que fazer. Não tem como ir no salão. Vou deixar o meu cabelo crescendo. Se não der certo. Se eu não estiver satisfeita. Eu compro uma química pela internet. Que vários aplicativos de entrega, né? Que estavam bombando na pandemia. E eu faço em casa. Só que eu fui gostando da textura do meu cabelo. Sabe? Eu estava gostando. Eu falei, vou deixar crescer. Só que demora. Então, agora. Eu comecei em janeiro de 2020. Agora, em novembro de 2021. Que eu me senti confortável com o tamanho do meu cabelo. Ele já está um pouco maior. Mas ainda tem algumas pontas que são muito quebradas. Que eu tenho que cortar. Mas assim, eu estou muito feliz. Tem muita gente que não sabe. Mas eu já usava o meu cabelo black. Só que ele estava quebrando muito. Eu tive que cortar tudo. E demora. E depois que eu postei o meu vídeo. Eu recebi tanta mensagem. De tanta gente. Que também passa por esse processo. Tem gente que tem o cabelo ondulado. E usava progressiva. E quer ondulado. Enfim. E eu sempre falo. Que esse é um processo. Onde a gente leva tempo também. Não só para o cabelo crescer. Mas para se aceitar com o cabelo. E ok também. Se você não quiser usar o seu cabelo. Porque eu acho que a gente tem que ser feliz. Da forma que a gente está. O importante. É hoje eu me olhar no espelho. Eu falar. Cara, eu estou bonita. Com o meu cabelo ondulado. Com o penteado. Enfim. É isso. Então, eu ainda estou nesse processo. E nada impede que você tenha o seu cabelo natural. E use vários cabelos. Como você faz até hoje. Usa várias laces. E crespa. E lisa. E ondulada. E clara. E escuro. E tudo lindo. E está tudo bem. E eu tenho muita orgulho de você. E eu recebi tanto feedback. Cara. Depois que eu postei o vídeo. Tanta gente. Foi assim. Surreal. Surreal. Tanta mensagem linda. Que eu me senti tão acolhida. Porque aquilo. A gente passa por um processo tão grande. Porque o meu cabelo. Ele já foi motivo de isolações. Então, hoje eu vejo o quanto as pessoas elogiam. Eu ainda fico assim. Gente. O que está acontecendo? Sabe? Mas foi uma experiência muito boa. Maravilhosa. Então, agora... Eu quero perguntar. Eu quero perguntar. O que é esse projeto solar aí? Que eu já vi o pessoal falando também. Olha. Esse projeto solar. Ele é uma criação dos meus fãs. Eles pegam elementos das minhas fotos. Das minhas legendas. Ou das minhas músicas. E eles criam teorias. Uma melhor que a outra. A verdade é que... Eu achei que era alguma música. Algum clipe. Não é bem uma música. Mas de tanto eles falarem. A gente já começou a entrar na onda deles. Então... Legal. Entendeu? Então, a gente está criando juntos. O que é. A gente ainda não sabe. Mas é uma coisa muito boa. Porque eu estou criando junto com eles. É uma teoria melhor que a outra. Não fui eu que criei. Foram eles. Eu só fui dando corda. Fui dando corda. Deixa eu ver. Uma pergunta. Nananana. Ai, amiga. Eu vou botar um filtro aqui na minha cara, né? Eu nem lembrei que tinha isso. Esse filtro é o meu. Eu nunca mais tinha usado. Gente. Olha aqui. Agora a dignidade chegou na minha cara, gente. Com a base toda oleosa aqui. Tá. Camila. Você já se imaginou em vários cenários. Mas, assim. Teve algum momento. Depois do programa. Que você olhou e disse assim. Eu nunca me imaginei nessa situação. Tipo assim. Sei lá. Fazendo uma grande publicidade. Ou um grande programa. Você participou do The Masked Singer. Ixi. Eu estou muito gringa. Tantas coisas boas você já fez. Porque eu, em diversos... Eu me dando como exemplo. Em diversos momentos eu paro. Eu faço assim. Eu nunca imaginei essa situação. Então, eu faço isso sempre. Muitas vezes. Agora você. Teve algum momento que você falou assim. Nunca me imaginei nisso. Não. Então. Várias coisas também. Porque o meu universo era mais da internet, né? Eu tinha canal no YouTube e no Instagram. Então, por exemplo. Para eu participar de um programa na Globo. No The Masked ali. Para mim foi uma surpresa muito grande. E também na Globo Play. Que eu entrevistava ali. O Eliminado da Semana. Então, isso também foi uma coisa que para mim foi uma grande surpresa. Mas. Teve uma coisa. Eu recebi uma notícia. Há pouco tempo. Que eu acho que eu nunca fiquei tão nervosa. Eu era que é o meu style. Ele me veste em todas as coisas e tal. E aí, ele sempre ficou me apoiando nesse quesito de modelo. Porque sempre foi um sonho meu adormecido. E aí, eu ficava tipo. Ah, cara. Eu não sei se vai vir. Não sei. Não sei. E aí, ele sempre tipo. Me motivando. E aí, esses dias. Ele me ligou para falar que eu vou desfilar agora pela primeira vez. No São Paulo Fashion Week. E eu passei mal. Quando ele veio falar comigo. A gente, tu vai me chamar? Tu vai me convidar? Menina, como é que vai ser esse direito? Ah, eu quero ir. Eu vou falar. E eu passei muito mal. Porque eu fiquei muito nervosa na hora, assim. Falei, gente. E se eu cair? E se eu não sei o quê? Ele ficou rindo da minha cara. Debochando. Então, isso eu acho que... A gente vai arrasar demais. A gente vai arrasar demais. A gente vai arrasar muito. Meu Deus. Eu quero... Eu nunca fui num destilhar a minha vida. Eu acho que eu vou ficar lá na primeira fila, assim, ó. Cara... Eu ia perguntar... Cara, eu ia perguntar... Eu estou aqui em São Paulo por isso. Porque eu vou amanhã já provar e ver qual é a roupa que eu vou usar. Ai, meu Deus. Vai ser quando? Vai ser agora, em novembro. Ai, eu quero ir. Me chamam. Por falar em me chamar, Camila. Muita gente perguntando sobre o seu casamento. Tem três perguntas. Primeira pergunta. Quando será? Se a data já é marcada. Segunda pergunta. Se eu vou ser madrinha. Terceira pergunta. Se eu vou cantar. Somente, assim. Só essas três. Não. Você não sabe o caos da minha vida. Porque tu comentou na minha foto, falando que queria ser madrinha lá. Todo lugar que eu vou... A Juliette vai ser sua madrinha? Ai, já parece que a Juliette vai ser madrinha do casamento da Camila de Lucas. Fico... Gente, eu nem falei... Eu sou convidada, mas eu boto logo a pressão. Bom, já afirmou. Mas, então, o que que acontece? Eu fui pedida em noivado. Cadê a minha... Cadê o meu anel de noivado? Hum. Não tá aqui. Porque ficou largo e eu tô esperando o seu Matheus trocar o meu anel. Matheus. Matheus, tu se orienta, Matheus. Olha a menina. Ele tá aqui deitado. Ele fechou até o olho. Esse é sonso, Matheus. Olha aqui, Juliette. Olha o sonso. Pois não pode olhar aí, não, viu? Aí, enfim, ele vai trocar. Mas a gente tá conversando ainda sobre o DAP. Porque, por exemplo, tá numa correria. Eu tô resolvendo várias coisas. Ele também tá vindo aí também cantando e tudo mais. Eu não quero saber. Eu só quero saber que eu vou pro casamento. Mas, então, sim, está aberto o convite. Se você quiser. Quero... Quando tiver a data, que ainda não tem. Aí, eu já vou falar pra você colocar na sua agenda. Que, provavelmente, você só deve ter a agenda aberta em 2029. Não, pra você está sempre aberta. Mas eu me convidei, né? Por livre espontânea pressão. Camila aceita. Não, eu quero. É, mas eu tenho que ver se você vai querer. Mas, então, tá. Mas, em breve, vem aí. Agora, eu tenho uma pergunta também. É porque eu não anotei, gente. O pessoal vai fazer um barco. Não, eu tenho que contar aqui. Mas, tem umas perguntas que eu fico sem graça de fazer. Porque o povo pergunta muito sobre Big Brother. E aí, Big Brother, não sei. Ah, você pode perguntar. Eu não me incomodo. Tá, então, vamos lá. Ah, lá vem. Onde é ela que passou os dentes? Vai, amiga. Amiga, é... Você se surpre... Essa pergunta foi pra Jesus? Ah, é. Você se surpreendeu muito depois que assistiu. Ó, então. Também eu ia fazer essa pergunta pra você agora. Porque me pediram pra fazer. Eles fazem a mesma pergunta. Eu não assisti o programa, né? Não assisti ainda. Eu quero assistir. Porque eu sei que quando chegar o próximo... O próximo BBB vai sumir lá da Globoclay, né? Então, eu quero assistir antes de entrar o novo. Eu não me surpreendi com o jogo em si, porque tinha muita gente que eu ia percebendo muitas coisas. Entendeu? Então, lá, eu olhava, batia muito com aquilo que eu acreditava. Então, eu não tive grandes surpresas aqui fora. O que, pra mim, assim, é que eu vi aos poucos no Twitter, alguns trechos assim, eram coisas que eu não ouvi enquanto eu tava perto. Então, por exemplo, às vezes acontecia determinada situação que eu tava num quarto e lá tava acontecendo no gramado. Eu não ouvia. Então, foi isso. Mas as pessoas, no geral, do jogo, eu não fiquei surpresa, assim. Agora, me diga você. O que que vai ser jogo? Porque você assistiu. Não precisa falar. Eu terminei de assistir. Assisti tudo. Tudo? Assim, tudo. Assisti. Maratonei. Os programas do que tá lá, né? Os programas do que tá lá, né? Eu vi tudo até a final. Nossa! E, assim, tudo não, né? A gente vê aquele lá, o programa. Todos os programas. Eu vi. E, assim, eu não me surpreendi com as pessoas, não. Era mais ou menos o que eu imaginava. Mas, por exemplo, a forma como foi colocado me chocou um pouco. Por exemplo, eu sabia que tinha acontecido determinada coisa. Mas, uma coisa é você ver a forma que aconteceu e você saber como era lá dentro. Muito... Eu achei estranho e fiquei triste. Mas, depois, eu deixei pra lá e segui. Mas, quando eu dizia que não me surpreendia, não. Me surpreendi um pouco depois. Mas, vida que segue, eu sei que todo mundo erra. Eu erro, errei. Muitas vezes, também. Me surpreendi até comigo mesma em algumas falas. E, é isso. A gente tá aprendendo errando. E, não só sou eu, todo mundo. Então, eu não vou ser hipócrita de dizer que tá tudo mil maravilhas. Porque somos humanos e o programa é um experimento da vida. E, aqui, transforma muito a gente. Faz, às vezes, a gente até falar coisas. Pela situação, pelo momento. Que, às vezes, talvez a gente não falaria ou faria, né? Então, por ser um jogo... Não, eu acho que... É... Não, eu acho que tem uma pressão, um pouco. Eu não mudaria a atitude, não. Eu mudaria algumas falas. Algumas falas, assim. Mas, no geral, faria tudo igual. Mudaria algumas falas. Foi desse jeito. Foi tudo. Poderia ter sido muito diferente, né? Então... É. Então, o que mais? Deixa eu ver. É, eu ia perguntar isso também, lá do BBB. Você volta... Se chamasse hoje, tu voltaria? Ah, amiga. Eu não sei. Eu fico pensando. Porque a gente já fez essa pauta, né? Eu acho que... Eu pedi... Eu queria entrar, pelo menos, em umas duas festas, rapaz. Umas duas festinhas. Só pra tomar uma cachaçinha, dançadinha. Eu nunca mal fiz isso. Eu fico pensando assim. Que, tipo assim, como eu sou... Eu tô muito satisfeita com a minha trajetória e tudo mais. Eu tô de boa, entendeu? Eu acho que talvez eu voltaria mais por isso. Talvez se eu tivesse me sentido incomodada com algum quesito. Eu acho que eu ia ter essa necessidade de querer voltar. Pra poder reverter tudo o que talvez eu não fiz. Sabe? Mas eu tô muito tranquila. Mas... Não, mas dá saudade, cara. Dá saudade. Eu quero... Eu queria era uma festa. Pra eu ficar descendo até o chão lá. Não sei mais o que é isso. Já quero. Muito legal. E outra coisa. Eu acredito que você pergunte isso também. Você olhando, assim, pra Juliette. Não antes do BBB, depois do BBB. Mas pra Juliette durante a casa. E a Juliette agora aqui fora. Com todas essas experiências. Você acha que mudou alguma coisa, assim? De pessoa? Eu como pessoa? É. Que agora você vive um outro meio. Um outro rolê. Se você amadureceu mais. Porque, por exemplo, eu me sinto... Eu me sinto uma pessoa muito mais forte. Depois de ter participado do programa. Pra tomar muitas decisões na minha vida. Amiga, eu vou te dizer. Eu já me sentia muito forte. Antes do programa. Sem pestanejar. Eu diria que eu me achava muito mais forte do que eu fui lá. Quando eu cheguei lá. Eu me surpreendi. Que eu não era tão forte quanto eu achava. E aí foi quando eu me perdi. Que eu ficava... Meu Deus. Eu não tô sendo quem eu sou. Sou tão forte. Eu sou tão... E aí foi quando eu fiquei fraca. Mas hoje em dia. Eu acho que eu tenho mais experiências. Experiências diferentes. Hoje eu vi que vale a pena... Seguir o coração. Seguir as coisas boas que eu acredito. Mas assim. Como pessoa eu continuo igual. Só tenho menos liberdade. Mais experiência. E muita vontade de fazer dar certo. De fazer tudo isso. E se transformar em uma coisa muito boa. Não só pra mim. Eu acho que como pessoa eu continuo igual. Continuo braba. Continuo chata. Continuo doida. Continuo a mesma coisa. Só que com mais trabalho. E com muitos desafios pela frente. Que eu espero dominar todos. Porque não é fácil. Mas pra mim tudo igual, amiga. Não mudrei nada. Você se viu mal em algum momento. Vendo você em algum momento de briga. Você ficou mal se assistindo? Não. Eu acho que eu engoli muita coisa. Eu acho que eu poderia ter falado mais. Falado. Não falado em quantidade. Mas em alguns momentos. Eu poderia ter me. Não só por mim. Mas pelas mulheres. Ou pelas coisas que eu representava. Eu poderia ter sido um pouco mais dura. Eu acho que eu fui boba em alguns momentos. Mas eu também não estava tão forte. Como eu sou na vida. Então eu acho que eu fui negligente em alguns momentos. Com algumas questões. Que eu poderia ter enfrentado de mais firme. Sabe? Eu fui um pouco boba. Mas Deus sabe de tudo. E deu certo. E as pessoas entenderam que eu estava frágil. E foi isso. Pois é. Eu também penso muito nisso em mim. Tem coisas que eu olho e falo. Cara. Por que eu não falei determinada coisa? Se é aquilo que eu acredito. Mas é aquilo. É. Não adianta. Tem hora que eu fui. Tem hora que depende de como você está também. Se eu não estava bem. Não tinha como eu ser. Normal. Assim. Como eu sou na vida. Mas você acha que as pessoas que vão participar do ano que vem. Assim. Com todo esse assunto de cancelamento e tal. Você acha que as pessoas vão se jogar. Ou você acha que elas vão ficar com um pouco mais de medo e tal? Mulher. Eu estou ansiosa para saber. Eu acho que vai ser um negócio totalmente diferente. Vai ser um negócio totalmente diferente do que foi. Não tem como ser. Cada Big Brother é único. Eu estou ansiosa para saber qual vai ser a temática. Conhecer novas pessoas. A gente entender outras. Ter outras visões. Eu estou ansiosa mesmo. Eu quero me apaixonar. Eu quero torcer. Eu quero ficar ansiosa. Do jeito que a galera ficou aqui com a gente. Eu quero ficar também. Estou ansiosa. Para que comece logo. Vou ser um comentarista de BBB. Dá para tu? Mas eu acho que agora você também vai estar muito mais aberto a entender alguns lados. E tem uma coisa, viu? É porque eu não estou tendo tempo de assistir. Eu não estou tendo tempo de assistir nada. Mas o BBB eu vou fazer questão de assistir. E eu quero torcer. Eu quero torcer e eu quero mergulhar do jeito que vocês viveram aqui. Eu quero viver também. Vou segurar cartaz. Hã? Vai segurar cartaz. Igual foi tudo. Se eu me apaixonar por uma pessoa, menino, eu vou puxar meu tirão e fazer tudo. Estou nem aí, não. Ah, eu quero ver quem vai. Boninho que lute. Eu já periei pedindo para a Boninho para eu entrar lá pelo menos numa festa. Ele não dá nem confiança. Vai de dub. Ô, Boninho, deixa eu ir de dub, por favor. Ai, gente, é isso. Ai, amiga, diz mais. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Galera, agora vamos abrir para as perguntas. Vê aí, porque para mim aqui não é fácil. O que eu tenho mais saudade é das festas, amiga. É das festas, é da bagaceira, é da gente aloprando. Ô, meu Deus, como era bom. Tanto falta de aula, assim. Porque eu não estou conseguindo, eu cortei muita coisa, entendeu? Tipo, óbvio, às vezes eu estou com as minhas amigas e tal. Mas de ficar livre, livre mesmo assim, não. Então, dá saudade das festas, que realmente eram muito livres. Pois é. A gente estava preso, mas era livre. Era engraçado. Não, Silvana. Ah, tá. Vamos lá. Eu tenho outras perguntas aqui. É porque agora eu esqueci. Mas, assim, é mais como, tipo, na sua carreira de blogueira. Eu não vejo... Tu se vê hoje em dia ainda como uma blogueira, porque é tão amplo, né? Esse conceito. É um influencer. Camila hoje representa tantas meninas que se espelham nessa carreira de influencer. Que é uma carreira tão bonita, mas muito sacrificante. Então, eu acho que não é nenhuma pergunta. Eu acho que é mais uma afirmação mesmo. Você representa várias facetas aí dessa batalha de influencer. Da questão de uma mulher belíssima, negra, com opiniões maravilhosas. Com a cabeça boa. Que coloca a sua opinião... Ah, eu tenho muito orgulho de você, de verdade. Todo mundo sabe. É porque é assim. O que que acontece, né? Eu comecei na internet criando conteúdo, sempre falando sobre alguma coisa específica. Então, por exemplo, eu ensinava como finalizar um cabelo. Eu dava dicas de produtos, maquiagem. Então, é uma coisa que eu quero muito voltar a fazer, porque eu sinto que a galera me pede muito. Sabe? Então, eu tô meio que me organizando pra voltar a, de fato, trazer esse tipo de conteúdo pro pessoal. Eu quero me sentir fazendo, sabe? Mais coisas, assim, pra internet. Vamos marcar uma pra eu fazer uma maquiagem intuita e fazer uma em mim? Ah, minha filha, eu vou ficar bonita. Agora eu vou te deixar feia, porque... Não, você sabe maquiar. Você sabe maquiar. Pois, bora maquiagem. É mais auto-maquiagem, entendeu? Agora eu vou... E eu sei maquiar os outros. Eu gosto mais maquiagem. É, então... Mas aí a gente vê. Mas, então, eu sinto saudade, sabe? De fazer conteúdo assim, tipo, dicas de look pra não sei o quê. Eu acho legal, eu gosto. Então, eu tô pensando em voltar. Mas aí, assim, é um... Nesse meio, né? Tem muita coisa. Então, a gente vai transitando por vários lados. Só eu não sei cantar. Marra, a gente desenrola. Deixa eu ver mais. Então, eu ia fazer o quê? Abre pra você. Igor, tá aí contigo, Igor? Hã? Igor, tá aí contigo, não? Igor, não. Quem tá errado, o Igor tá viajando na peste. Ai, gente. Tá me dando... E eu acho que eu tô mais com febre, viu? Ó, deixa eu falar mais. Eu ia falar... Eu tô me esquecendo das coisas. É que eu tô mole-mole hoje. Eu também. Eu esqueci de anotar. Eu fui vendo várias coisas e... E esqueci. Mas eu quero... É, eu lembrei de uma outra coisa. Hum? Pensaram se vai ter a Session 2. Você já tem vários vídeos. Mas se você pensa em fazer mais. Eu penso em fazer não Session 2. Mas eu acho que eu tenho que montar. Eu tô organizando isso. Eu vou montar um repertório bem massa. E com esse repertório, a gente vai fazer show. A gente pode fazer algum projeto. Eu tô organizando. Olha, esse mês é o mês da organização. Tô colocando tudo nos lugares pra gente ir com tudo. E resolver como é que vai ser. Aí, questão de show, questão de... É, eu ia perguntar também. E show, assim? Você já imagina você... Você já tem alguma coisa? Eu morro de frio na barriga, amiga. Eu tenho minhas ideias. Mas eu ainda quero experimentar. Vou fazer um ensaio com banda. Ver como eu me sinto. Se é um show mais teatro. Se é um show com mais público. Eu não sei ainda. Eu tô me encontrando. Eu sou tiktoker, amiga. Eu posso ficar lá atrás, ó. Ah, amiga. Então tu tem que me ensinar. Porque o povo fica me aperreendo pra dançar aqui. Eu não sei nem pra onde vai. É louco. Hoje eu tô perguntando aqui. Como é que vai ser um grande encontro das mães pra Júlia? A gente tem que fazer o encontro das nossas mães, mulher. Senão o povo morre. Pois é. Tem que fazer. Ainda não veio aí. Vai ter. Vai ter. A gente só fica neta de vai ter. Vai ter. Não. Tem que organizar. Eu vou me comprometer. É porque a gente nunca bate as agendas. Eu vou me comprometer. Isso aí a gente tem que filmar e botar no YouTube. Vai ter. Inclusive, vão lá no meu canal no YouTube. Se inscrevam. Olha eu, blogueira. Se inscrevam no meu canal no YouTube. Deixa o like com o meu outro. Se inscrevam. Deixa o like. Enfim, isso aí. Vai ver lá minhas músicas novas. E aí, tô muito blogueira. Amiga, então acho que é isso. Muito, muito, muito obrigada. Eu tava com saudade de conversar. Pra mim foi uma conversa de amigas. Onde a gente não se vê tem uns dias. Vamos marcar um negócio aí. Pra gente se ver mais. Conversar mais. Tem mais perguntas? E teu aniversário tá chegando, hein? Pois é. Meu aniversário tá chegando e eu não sei o que eu vou fazer. Ainda não planejei nada. Não sei nem o que eu pediria. O povo fica me perguntando o que eu queria de presente. Minha gente, eu já ganhei tanta coisa. Meu Deus do céu. Esse é um obstáculo. Pra quem sempre ganha muita coisa, os convidados nunca sabem o que dá. Eu quero saúde. Muita saúde pra gente enfrentar a vida aí. Que é isso que a gente precisa. É, amiga. Pois é. Mas vem aí pra fazer alguma coisa. Eita, meu Deus. Tatal. Ai, minha gente. Presta tatar, Berneca. Eu te amo. Gostosa. Maravilha. Ai, eu tô conseguindo ver os comentários aqui pra mim. Parou. Aqui. Ó, o meu programa com tatá. Quer dizer, o dela comigo. Você não tem noção, não. Ó, essa mulher, ela faz a pessoa falar tudo. Tá muito engraçado. Não, é. Foi o último comentário que eu vi dela. Uma mulher engraçada. Não, gente. E a filha dela, gente. Que é uma figura, cara. Eu sou apaixonada. Eu juro. Ó, eu amo. Eu sou apaixonada por essa criança. Por favor, deixa eu conhecer essa criança. Eu faço cinco testes de Covid. Ai, tá bem. Ó, todos os meus amigos me mandam vídeo, tatá, dela. Não pode ver um vídeo que encaminha pra mim. Eu recebo vídeo dessa menina uns dez por dia. É dessa e da do Sabrina. Com o pai dela andando de skate, gente. Ele botando a criança no skate. Já fiquei, meu Deus do céu. Olha, não é minha filha, não. É público. Ai, Jesus. Eu quero muito conhecê-la. E eu quero conhecer a tatá também. Eu não conheço ela. O sugestão é doidinha, mãe. Doida de pedra. Vamos fazer muita coisa. Ó, isso eu não sei se eu chamo ela. Tatá, se eu te chamar, tu entra? Vamos chamar pra ver se ela entra. Se não entrar, não entrou. A tatá sempre aparece nas lives. Era o Space. E aí é sempre o assunto. Depois que a gente... Não, quando ela... Se ela pegar a gente aqui pra fazer perguntas, a gente se lasca em dois tempos. É daí que a gente se lasca. Quer ver? Quando ela... Calma, gente. Eu vou colocar um filtro. Cadê o filtro? Bota aí, amiga. Cadê o filtro? Eu já tô com a pele oleosa aqui, ó. Ah, gente. Olha aqui. Não penteei nem... Aqui. Ah, maravilhosa. Ah, eu vi que a gente... Sacanagem. Eu botei também. Tatá, já pode dizer quando é que vai sair nosso programa? Nosso programa vai sair? Menina, só te mostrar o que eu tô vendo aqui na minha tela agora. Eu tô vendo o teu programa aqui na minha frente. Tava assistindo nesse exato minuto. Ai, meu Deus. Tô ansiosa. Cara, minha roupa não tava maneira. Juliette, você não me falou nada, hein? Me deixou fazer o programa inteiro. Uma copotinha. Eu tava uma adulta e você tava uma baby. E eu tava adulta. Eu me arrependi. Era pra eu ter... Tava uma adulta. Acabei de ver você falando adulta. A gente discutindo agora por causa de pentelho em nugget. Não lembra disso, né? Eu tava uma adulta. Corta pra Juliette. Eu não lembro o que a gente conversou direito. Eu não lembro. Eu tô curiosa porque eu não lembro mais. É, querida. Tem coisa aí. Ai, gente, vocês são tão arrumadas. Oi? Foi pro programa esse assunto ou era em off? Mulher, ela fala tudo. O programa não tem off, não, querida. Não tem off, não. Eu tava direto. Ai, gente. Abaixada. Camila, você tem que ir? Vai, Camila. Pra tu ver. Tu se lasca. Eu sei que eu vou lascar. E já, então, já não. Mentira, eu quero ir. Eu quero ir. Me chama que eu vou. O cancelamento vem. Se Juliette não for cancelar dela, vai ser agora. Não para. Quando é que vai passar o programa? Quando é que vai passar? O programa, é o seguinte. O programa, ele estreia na segunda-feira. Só que não tem mais aquela coisa de, ah, ordem de programa. Tem que ter um problema na edição. Então, assim, à medida que vai ficando pronto, vai passando, entendeu? Ah, entendi. E pra comanda Juliette, eu falei, gente, pelo amor de Deus, vocês façam com calma, porque senão a galera costa pra minha cara, né? Na rua. É, pra alguma coisa. Tem que ter mais perguntas polêmicas lá? Que ninguém tenha perguntado ainda, tipo, jornalista e tal. Ela. Ela. Fez tudo. Mas será que deixa, Juliette? Será que não... Não, amiga, tu tirou alguns, porque tem umas que já prescreveram aí. Não vale nem a pena mais falar. Tu tem que se ligar nisso. Ah, não. Deixa que agora eu quero saber o que é. A cara dela ficou até nervosa. Tô nervosa. Tata, tem umas fofoca que já esfriaram. Tu não vai reabrir, não. Vê se... Tu deixa morrer. Me manda. Me manda. Falou que é do que se trata. Joga. A fogama tá pronto. Ó, a exclusiva. Eu quero a exclusiva. Gente, vocês estão muito... Sacanagem ser me chamada assim, gente. Eu tô de filtro, menina. Se eu tirar aqui... Cadê o meu filtro? Aqui, deixa eu tirar. Tem aí o bonequinho, ó. Clica no bonequinho. Roxinho. Vou botar a outra. Achei. Que imbecil, cara. Eu sou muito imbecil mesmo. Não, que tá errado. Gente, eu botei até um... Botei até um filtro de olho azul. A minha última live com o Whindersson, ele ficou botando 50 vídeos. Foi um monte de... Deu, engraçado. Tá, tá, cadê a sua filha? Ô, Júlia. Então, Camila, vai no próximo Lady Night, tá? Vai. Que eu pretendo fechar o vivo. E eu quero ver com a sua filha. Que ela não tem nem edição. Ó, lá vem... Ih, lá vem ela. Eu quero ver, Juliette. Vai me dar todas as dicas antes de eu ir. Camila é muito safa. Eu é que sou boba. Camila, ela sai assim, ó, das questões. Agora eu, eu entrego tudo. Cara, eu fiquei impressionada com você, tá? Vou falar tudo. No checklist de sexo, que normalmente a galera nem percebe que é de sexo, falar que deu o cu e tá achando que vai falando de novela, você sabia tudo. Olha só. Era uma pergunta em júri de queis, você falou de abeixar os corpos, que não sei o quê. Eu nem sei reproduzir, mas você reproduzir, né? Ela ficou analfabeta do nada. Quando a Juliette falou que ia botar a Tatá aqui na live, eu ainda ia falar assim. Quando a Tatá entra no space e tá nós duas, sempre o assunto vai pra cu. Eu ainda ia falar isso. É assim que só termina nisso. Tudo termina no cu, né, gente? Se você pensar bem. Tudo termina no cu, se você pensar bem. Não queria entrar nessa foto, não. Não puxa não, Fabrinha. Eu achei muito bonita. São de jaqueta. Vocês são lindas. Vocês são bonitas. Vocês, entendeu? Vocês têm essa coisa, sabe, gata jogada, tipo, toma um chazinho. Eu tô aqui... Fica, eu não tinha visto que tava loira, não. Eu não tinha visto que tava loira, não. Eu tô, menina. Tô louríssima. É sério mesmo, é filtro? Não, tem filtro pra ficar loira? Não, eu tô louríssima. Gente, desde quando? Eu não vi, não. Desde a finta série, querida. Você não tá me acompanhando nas redes? Mentira, eu tô falando sério, gente. Tem quanto tempo? Eu tô. Gente, ela é loira, não. Tô loira. E aí, cadê tua menina? Aí, eu ia fazer uma piada. Graças a Deus, eu não fiz. Senhor, obrigada por muita sanidade. Eu sempre esqueço que tá ao vivo. É, vai. Ela tá dormindo. A bichinha, mulher. Eu sou apaixonada por essa criança. Eu preciso... Ô, Rafa, vem cá. Vem, Rafa. Que a Juliette falou no programa que pegaria você. Tá lembrada disso? Ai, meu, meu. Tá lembrada disso, senhorinha? Para, mulher. Falou. Falou mesmo. Você quis me enquadrar, eu enquadrei você. Me perguntou alguma coisa. Quem eu levaria para um ilho deserto? Eu disse, parece que eu falei ele. Olha, só de chegar... Eu tô... A lágrima já sai escorrendo aqui. Eu contei agora pro Rafa. Eu falei, Rafa, a Juliette falou que pegaria. Aí ele... Fez um charme. Quebrou o pescoço assim pro lado e riu. O que é isso? Uma família? Toma aí, viu? Toma aí, Juliette. Eu invado tua casa, tá? Tô brincando. Tô brincando. Eu respeito pessoas casadas. Mais de vocês. Tá solteira, né? Todinha. Ah, dá-me aqui. Vem pra cá. Vem pra cá, poba. Chego já. Chego já aí. Barra, né? Barra. Camila vai casar, né? Camila, já. Tá, tá. Quietinha aqui. Nem tô me pronunciando. Aposentou-se. Eu tô aí na vida, tá, tá. Parabéns, Camila. Vai fazer com a minha mantão mesmo? Festa? Que gasta dinheiro e a galera fala mal, não? Ah, eu vou querer passeio de pão, né? É. Eu casei no sofá. Nunca cheguei em 10 reais. Ah, é? Eu lembro na época. Depois sou foto. Achei revolucionário, super econômico. E não tinha ninguém possibilidade de querer falar que o sal da vida estava cheio. Pelo menos ninguém vai falar mal, tá vendo? Já que já assinamos o casamento, no mesmo dia o divórcio, já tá tudo certo. Rafa, vem aqui, monotinho. Não falou da Juliette agora há pouco? Mulher, mulher. Vem cá. Não falou aqui, querida. Eu quero que ele veja você e eu vou pôr a mão no pau dele. Se tiver ação, Juliette, eu bloqueio você da gente. Gente, que homem. Não, para, Tatá. Eu tô com vergonha, mulher. Tchau, mãe. Vem cá, Rafa. Rafa, não faz a egípcia, querido. Tá com timidez. Deixa a cueca. Eu vou embora. Oi. Oi. E aí? Tudo bem, Camila, Juliette? Cara, que me falhe bem. Foi. As duas são lindas, maravilhosas. Maravilhosas. Assim como vocês. Obrigada. Resposta correta. Ganhou 10 mil. Ai, obrigada, gente. Eu vou salvar o meu pagamento aqui. Pode deixar a calça aí embaixo mesmo. E já volto. Eu tô com ergonha, né? Meus amores, eu vou lá. Porque eu tenho um Juliette aqui na minha frente. Tô acertando câmera. Tô fazendo uma série de coisas. Vocês são maravilhosas. Amém falar com vocês. Porta aí a... Rafa também amou. Tá chorando, ó. Tô emocionada. Rafa. Beijo, meus amores. Beijo. 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 Tchau. Eu não sei como sai. Você pode me tirar? Eu tirar. Vou te tirar. Tchau, amiga. Beijo. Beijo demais, né? Tchau, meu amor. Obrigada. Amo vocês. Tchau, galera. Tchau. Ah, é. Tchau, gente. Tchau, tchau. Fui. A gente tá aqui batendo papo numa ligação de vídeo. Tchau. Amo vocês. Tchau. 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 Obrigado.